Então, como eu estava dizendo para vocês, é muito importante que você tenha metas pessoais, metas para a sua vida. A nossa vida, ela requer metas, sonhos, projetos, detalhamentos e depois gente, só depois, a atitude. Então, primeiro, você precisa aprender a planejar, né? Você tem um sonho. Se você ficar com esse sonho só no mundo das ideias, no mundo da sua cabeça, ele nunca será a realidade. Você tem que ter sonho, você tem que fazer planejamento, você tem que ter atitude. Então, escolha a sua meta de vida. Escolheu uma meta de vida? Então, eu vou te propor fazer uma atividade. Faça um mural e cole num local onde você sempre veja. Então, você tem que fazer um mural. Aqui em casa, eu tenho um mural de atividades que eu tenho que desempenhar, que realizar. Então, vocês estão vendo? Vocês até viram o livro que eu estou lendo na atualidade. E eu estou lendo um livro maravilhoso chamado A Magia do Gerenciamento do Tempo. Aprendendo a planejar, a ser disciplinada. E eu acredito que quando você é bom numa coisa, você tem que ser melhor ainda. Se você é organizado, você tem que estudar mais ainda sobre a organização. Se você entende de inteligência emocional, não custa nada estudar cada vez mais e mais. Aprender cada vez mais e mais, não é verdade? Então, vamos lá. Faça um mural dos seus sonhos. Pregue na parede o carro que você quer pra você. Pregue o objetivo que você quer enquanto profissional. Coloque todas as coisas que você sonha. E vai ser fácil alcançar. O importante é você saber o que você quer. Uma vez que você sabe o que quer e que você coloca lá na parede como meta, quando você piscar os olhos, você vai ter realizado essas suas metas. Vem comigo. Coloque ações e prazos. Então, é muito importante que você coloque ações e prazos. Porque se você não coloca prazo, gente, vai ficar muito perdido, muito solto. Então, é muito importante que você tenha planejamento consistente. Você tenha metas, sonhos, mas que esses sonhos tenham planejamento pra acontecer. Tudo bem que você pode ter metas de prazo imediato, curto, médio e longo prazo. Entenda que é importante você colocar ações, prazos e datas pra que você possa estar atingindo suas metas, seus sonhos. Lembre-se que você é aquilo que pensa e você atrai tudo aquilo que você está pensando. Então, se você pensa bem de si mesmo, você atrai essa coisa boa. Se você pensa mal, você também atrai. Se você acha que dinheiro é ruim, você afasta o dinheiro. Se você acredita que dinheiro é bom e que é fácil de conseguir, é justamente isso que vai acontecer na sua vida. Então, trilha pensamentos positivos. Atraia coisas positivas pra sua vida. E você vai ver que tudo vai mudar. Bom, vamos lá. Ser bom é melhor que ser ótimo. O merecimento é muito importante. Então, deixa eu explicar um pouco sobre essas frases. Tem gente que quer abrir canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. Eu quero até convidar você de novo a entrar no meu canal do YouTube, que se chama o quê? Keila Leão. Entre lá no canal do YouTube chamado Keila Leão e inscreva-se. Aperte o sininho e você vai ter muitas dicas de como ser feliz, de como ter qualidade de vida, de como prosperar. Eu abordo a vida em geral. Então, lá no meu canal tem conselhos amorosos. Eu também sou conhecida como a Love Teacher. Professora do amor. Então, entra no meu canal Keila Leão. Me siga também no Instagram. Arroba Keila, underline aquele tracinho, Leão. Porque tudo que eu faço é voltado pra felicidade, pra leveza, pra realização. Então, tá esperando o quê? Corre lá e se inscreva já. Veja. Muita gente diz que quer ter canal no YouTube. Mas por que não tem? Porque coloca dificuldades. Gente, eu não gasto muito tempo editando vídeo, sendo perfeccionista. Eu gasto tempo preparando material de qualidade, levando conhecimento. Conhecimento que leva mudança pras pessoas. Então, pra mim é muito importante fazer algo bom, do que excelente, perfeito e ótimo, tá? Bom, outra coisa importante pra você ter uma vida otimista, aprenda a quando você fizer um grande sacrifício, quando você fizer um grande esforço, a se premiar. Isso mesmo, hoje mesmo que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu tenho que gravar 20 vídeos. Porque eu tenho uma série de atividades que eu realizo durante um mês e todo dia tem vídeo no meu canal. E a galera espera vídeo 6 horas da manhã, que é o horário que o meu canal sobe ao ar. Então, hoje eu tenho uma meta. E como eu vou ter que gravar 20 vídeos, eu já preparei um prêmio pra mim. Então, se premi, quando você tiver que fazer um esforço extra, um esforço a mais, se dê prêmios. Hoje eu vou comer numa churrascaria deliciosa. Então, eu vou me acabar lá nela, na salada e na carne. Me acabar hoje lá nela. Porque hoje eu tenho que ter um esforço além. Um esforço que vai me cansar bastante, que vai tomar muito da minha energia. Então, por isso, eu vou me dar algo por merecimento. Bom, outra técnica que eu tenho pra você fazer de sua vida uma vida deliciosa, uma vida otimista, jogue o jogo do contente. Isso mesmo. Jogue o jogo do contente. E o que é jogar o jogo do contente? Aconteceu algo ruim na sua vida? Você teve algum revés, alguma dificuldade? Então, o que isso trouxe de bom pra você? Vamos parar e pensar? Isso é jogar o jogo do contente. É pegar algo ruim que aconteceu com você e transformar em algo bom. Então, não perca o tempo amaldiçoando, pensando em coisas ruins. Perca o seu tempo pensando em coisas boas. Tá? Pratique o bem. Praticar o bem faz um bem pra alma tão grande. E eu quero novamente refletir com vocês sobre uma frase de Aristóteles que eu já falei. Perfeição, ela não é um ato só. Ela é um hábito. Somos aquilo que fazemos o quê? Repetidamente e sempre. E eu quero deixar por último com vocês uma frase, uma escolha que eu tomei na minha vida. Que é o quê? A partir de hoje, eu quero pedir que vocês façam como eu. E escolha ser feliz. Eu escolho ser feliz todos os dias. E o mantra que eu ouço todos os dias em minha mente é Eu nasci pra ser feliz. Eu nasci pra ser feliz. Então esse pensamento de que eu nasci pra ser feliz Está sempre em minha mente, rodando, rodando, rodando. Eu, Keila, nasci pra ser feliz. Tá? E eu desejo que você seja feliz cada dia, mais e mais. Eu quero deixar aqui o meu abraço com vocês. Convidei vocês pra me seguirem, pra conhecer o meu trabalho. Lá no meu canal do YouTube, pode me seguir no Instagram ou no Facebook. É só digitar Keila Leon. Será um imenso prazer ter você comigo. Um beijo e espero te encontrar nas redes sociais.